Muitas vezes você quer decorar a casa, mas fica na dúvida o que combina com o que. Às vezes você já tem uma peça e quer combinar com uma outra e não sabe o que fazer. Tá aqui ó, a Casa dos Estofados tem essa prestação de serviço, né Nina? Temos, sem custo adicional nenhum, Catia. O importante é que é um profissional que vai até o local. Isso mesmo. E faz um projeto pra você em 3D como esse. Aliás, essa loja é maravilhosa, tem ambientes muito bem montados, preço excelente, qualidade acima de tudo. Olha só, é um estofado em cor, uma mesa de centro, lateral, aquela sala de jantar maravilhosa. Tem tudo. Tudo. Tudo que o cliente precisa tem na Casa dos Estofados. Bom, estacionamento com manobrista, tudo pro seu conforto. Então é só correr pra Avenida Rebouças. 2.223. Ou solicitar que eles vão até o local, o telefone. 30 817 768. Casa dos Estofados.